Sabe quando você vê aquela farm maravilhosa feita no computador e você Poxa, vou fazer lá no meu celular ou lá no meu console porque eu vou obter os mesmos resultados que ele e o meu mundo vai ficar bem mais doido? E quando você faz, você fica horas e horas construindo bloco por bloco pra no final essa farm não funcionar Bom, hoje eu vou explicar pra você por que que isso acontece Por que que as farms Java Edition da versão do computador não necessariamente vão funcionar no seu console, no seu smartphone, ou seja, no seu celular E por que que você tem que prestar atenção nas farms construídas especialmente para o Bedrock Edition Bom, vamos começar a explicação com essa farm aqui Essa farm é uma farm de comida, ela é colhida automaticamente por esse aldeão aqui Ela produz batata, cenoura, beterraba e também pão Quando esse aldeão aqui colhe trigo e transforma em pão E ao chegar perto do outro aldeão, ele vai querer compartilhar o item jogando naqueles funis ali Beleza, vocês já devem ter visto vários designs dessa farm aqui feitas para a versão de computador Mas quando vocês vão fazer isso, ela não funciona Por que? Porque alguns blocos, algumas dinâmicas do Minecraft Bedrock são diferentes O comportamento de alguns blocos são diferentes Por isso é importante pegar o design feito no computador Vim aqui no Bedrock, na versão de Windows 10, de console, de celular E testar, porque a redstone funciona diferentemente O tique funciona diferentemente E o que que é tique? Tique é uma das coisas mais básicas que fazem o jogo funcionar Um tique é o padrão, é um mecanismo que faz com que as coisas, né? Os mobs, os itens do Minecraft funcionem Como assim? Bom, cada jogo, ele precisa de ter algo para regular o tempo dele Para justamente definir ali de quanto em quanto tempo algo vai acontecer Por exemplo, de quanto em quanto tempo esse aldeão aqui vai colher essas plantas e plantar novamente De quanto em quanto tempo um porco vai spawnar De quanto em quanto tempo, quando você quebra uma árvore, a folha vai cair Em cada tique do jogo acontece um evento aleatório Evento é basicamente qualquer coisa que pode acontecer no seu jogo Só que isso é aleatório, claro, para várias coisas não acontecerem ao mesmo tempo E crachar o seu jogo, o seu jogo dá pau Então, de tique em tique, algo vai acontecer no seu jogo Acontece que no Bedrock Edition, o tique é muito menor do que no Java Edition Então, a quantidade de eventos que podem acontecer ao mesmo tempo em um segundo No Bedrock Edition é muito menor do que no Java Edition E aí, quando você constrói uma farm, por exemplo, igual aquela farm que eu construí aqui Eu tive que fazer três designs diferentes para conseguir encontrar um Por causa disso que algumas não vão funcionar E outras vão funcionar com uma eficiência muito menor Porque a quantidade de tique necessário para nascer um Iron Golem na versão de Bedrock É muito maior do que na versão de computador Então, na versão de computador, quando já nasceram, sei lá, cinco, seis Iron Golems Na versão do celular e dos consoles vai nascer um Iron Golem só E por que que é essa diferença? Bom, porque o computador, ele tem mais poder de processamento Como assim? Ele pode registrar mais eventos ao mesmo tempo Sem que o seu jogo trave Por quê? Porque os celulares, os consoles Mais celular necessariamente No caso dos celulares Você não pode exigir tanta coisa dele ao mesmo tempo Senão ele não vai conseguir lidar com o jogo E o jogo vai fechar Por isso que há uma diferença de tique tão grande E de eficiência tão grande Entre as farms feitas no Java Edition E as farms feitas no Bedrock Edition Beleza, deu Mas como que eu resolvo isso? Então, no caso Não tem como você resolver isso Mesmo se você aumentar a quantidade de tique por hora Que você pode fazer aqui Você vai no seu menu Você vem aqui Embaixo no velocidade de tique aleatório Um é o padrão do Bedrock Edition Para você ter uma ideia Cada um segundo 20 tiques no Java Edition são feitos E no caso do Bedrock Edition É um terço disso Então a cada um segundo Você tem aí mais ou menos 6 vírgula alguma coisa tiques Ou seja É uma distância muito grande Mesmo se você aumentar o número ali Nunca vai chegar perto do Java Edition Então se você quer ter farms gigantes Aquelas farms que todo mundo faz Aqui, acabou de nascer um Iron Golem As farms que todo mundo faz Não vai adiantar você mudar o tique Porque nunca vai chegar na mesma eficiência Só se você mudar a versão Basicamente você tem que compreender que Minecraft Bedrock Edition E Minecraft Java Edition É o mesmo jogo Com regras e funcionamentos diferentes Por isso que você não consegue fazer as mesmas farms Por exemplo Tem bug de Headstone Que vários sistemas utilizam Que só funciona na versão de Java Edition E que não funciona na Bedrock Edition Então você vê aquela engenhoca gigante Se você quer fazer no seu mundo E ela não funciona Porque ela depende de um bug específico Que só tem no Java Edition Então o que eu recomendo é Primeiro Siga canais especializados em Bedrock Edition Que fazem farms específicas de Bedrock Edition Segundo Viu uma farm muito grande Quer fazer no seu mundo? Abre o criativo Faz o teste primeiro Para ver se ela vai funcionar Espera ali uma, duas horas E se não funcionar Tenta fazer com que ela funcione Usando as regras A dinâmica do Bedrock Edition E se não funcionar Bom, procure outro tipo de farm Para você fazer no seu mundo Agora sim você sabe o motivo Por que as farms do Java Edition Não necessariamente funcionam no Bedrock Edition Eu sei que é um pouco frustrante Não ter uma solução efetiva para isso Porque realmente não tem Mas é algo que eu achei importante Compartilhar com vocês Que você sempre pede em farms Ah, faz farm de ferro Faz farm de ouro E eu queria deixar claro Que por mais que eu tente Por mais que eu pesquise muito Elas nunca vão conseguir alcançar a eficiência De uma farm do Java Edition Mas isso não quer dizer Que você não pode ter uma farm Totalmente funcional no seu mundo E é para isso que eu estou aqui Para ensinar vocês A fazer o melhor das farms Que a gente conseguir Na versão do Bedrock Edition E também na versão do Java Edition E com essa chuva maravilhosa Eu agradeço a todos vocês E lembre-se Eu estou aqui para te informar Te divertir E também te distrair Com tudo que há de bom No mundo de Minecraft Até a próxima Fui!